Chamo-me Benilde Soares, sou pediatra e trabalho na Unicef aqui em Moçambique. Hoje gostaria de responder às perguntas que nos foram colocadas na nossa página de Facebook. O bichinho pode causar doença, fazer mal ao corpo, mas esta capacidade não depende do seu tamanho. Tal como acontecem muitas outras coisas que nos fazem bem ou que fazem mal as pessoas. Por exemplo, o mosquito é um inseto pequeno, mas é capaz de transmitir a malária, que põe tanta gente doente e até leva a morte. O mesmo acontece com o calor, que todos nós sentimos, mas ao mesmo tempo não somos capazes de ver ou de palpar. A capacidade do coronavírus causar doença depende da sua capacidade de entrar dentro do corpo das pessoas e de se multiplicar dentro das pessoas. e deixar as pessoas doentes, assim conforme depende da sua capacidade de se transmitir rapidamente de uma pessoa para a outra. A máscara é uma barreira que serve para evitar com que os micro-organismos e as botículas, presentes nas diferentes botículas, saiam do nosso corpo para o exterior. Assim conforme nos protegem que esses mesmos micro-organismos entrem do exterior para o nosso corpo. Se nós tivermos o vírus e nós tivermos a usar a máscara, ela faz com que se reduza a possibilidade de nós transmitirmos o vírus a outra doença, a outras pessoas. Mas quando nós estamos num sítio com muitas pessoas e dentre essas várias pessoas existiram uma pessoa com o vírus, se nós tivermos a usar a máscara, ela serve de barreira para que os micro-organismos, o vírus, não entrem tão facilmente no nosso corpo. Mas atenção, a máscara sozinha não evita a doença. É necessário que se cumpra as outras medidas, como por exemplo a etiqueta da tosse, em que nós quando queremos tossir ou espirrar, devemos fazer o paro ao cotovelo. Ou, alternativamente, devemos usar um lenço de papel, um pedaço de capulana, um paro limpo para proteger o nariz e a boca para suarmos e imediatamente ditámos fora. Logo após, devemos lavar as mãos com água e sapão durante 20 a 40 segundos. Molhamos o sapão, fazemos um pouco de espuma e entregamos a palma das mãos, o dorso das nossas mãos, Colocamos o espaço entre os nossos dedos, a ponta dos dedos, o polegar e passamos água. Mas, primeiro, lavamos a torneira para tirar o sujo que, eventualmente, tenha estado, tínhamos deixado quando abrimos a torneira e já está.